Três carros inquebráveis por R$ 20.000,00, Gol com motor AP, e aqui a minha geração preferida do Gol, pessoal, geração 3, você consegue aí por R$ 20.000,00 andar num G3 com motor AP e muitas vezes completinho, é um carro que dificilmente vai te deixar na mão, e se deixar não vai ser tão caro arrumar. Rei das estradas, pessoal, Fiat Uno Mili, por mais ou menos R$ 20.000,00 você consegue um 2009, 2010, motor Fire muito resistente, e mais uma vez, é aquele carro que dificilmente vai te deixar na mão, e se deixar, não vai ser tão caro arrumar. Lembrando, pessoal, mesmo que sejam veículos que aguentam bastante, comprem em bom estado de conservação. Honda Fit, aqui um carro que tem um espaço interno muito bom e também aguenta bastante, é um carro que não costuma ficar dando oficina, dificilmente vai dar algum problema muito complicado. Claro que, aqui a manutenção já fica um pouco mais cara, é mais cara de manter do que o Urlo e do que o Gol, mas ainda assim é uma excelente opção de veículo.